Fala rapaziada, onde fica o sensor de rotação do HB20 1.0 3 cilindros galera? Fica aqui ó turma ó, fica aqui desse ladinho aqui do lado da polia, parafusadinho aqui ó, beleza? Fiozinho sobe lá pra cima, tem que tirar essa capa de plástico que fica aqui embaixo protegendo aquela capa lá que tá no chão lá ó Tem que tirar ela com o parafusinho 10 aqui e soltar pra poder ter acesso a ele aqui galera, tá? Bem simples tá? Então pra quem tem essa dúvida aí tá procurando no YouTube Onde fica o sensor de rotação do HB20 1.0 3 cilindros é aqui Aqui tem o parafusinho 10 pra soltar, você solta ele aqui, puxa ele fora Desconecta lá do chicote lá em cima e é só colocar o novo Beleza galera? Então é isso aí, fechou, valeu, um abraço